Em novembro de 2015, o canal Curta faz três anos e a programação da Vida é Curta tá mais que especial. No próximo programa, você confere três estreias assinadas pelo diretor pernambucano Pedro Severien. Loja de Répteis, um horror existencialista sobre um negócio falido, Carnaval Inesquecível, uma experimentação passada no Carnaval de Olinda e São, uma ficção sobre os limites da privacidade. É pra ficar grudado na TV que esse mês tá bom demais. Quarta-feira, às 8 horas, aqui no Curta. Te vejo lá. Na verdade, a gente já vendeu muitos animais, faltam os últimos. O maior problema tem sido a cobra, que é grande demais e nem o zoológico quer. Eles dizem que custa muito caro pra alimentar. Mas isso a Louise vai resolver, né amor? Eu não entrego a minha loja. 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 Eu não entrego a minha loja.